Música Com o período chuvoso, as unidades de saúde ficam ainda mais lotadas. Crianças e idosos sofrem com doenças respiratórias. O fornecimento de energia em municípios da região metropolitana é reestabelecido após apagões. Os transtornos começaram no dia 14 deste mês. Jovem que foi agredido por médico na maternidade em Manaus registra a denúncia. A Secretaria Estadual de Saúde pede o afastamento do médico responsável. E ainda, a mulher é presa por suspeita de envolvimento em latrocínio de um idoso aqui na capital. 21 de fevereiro chega mais que 6 horas de notícia. Já começou. Música Olá, bom dia pra você em Manaus. A Amazonas Distribuidora prometeu restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os municípios de Manacapuru e Iranduba. A concessionária resolveu realizar uma mudança na estrutura afetada para resolver o problema sem ter que esperar a chegada de novos cabos de energia. Desde ontem, as equipes da distribuidora de energia trabalham para resolver de forma definitiva o problema do apagão sofrido em Manacapuru e Iranduba. Inicialmente, a empresa iria esperar 90 dias até a chegada dos novos cabos, mas os engenheiros tiveram uma nova solução para o problema. Tivemos esse novo desligamento aí e o que nós fizemos? Nós tiramos uma parte do cabo subaquático, que estava danificada nas três fases, e recuamos de forma que a gente não tenha emenda no cabo. A Eletrobras promete reestabelecer a energia para o lado de cada ponte sobre o Rio Negro ainda na noite desta quarta-feira. Segundo a distribuidora, dessa vez a solução será definitiva. A solução que está sendo implementada aí é uma solução que vai durar por muito tempo. Manacapuru e Iranduba sofreram o primeiro apagão no fim de semana, após o furto de parte do cabo subaquático. Na segunda-feira, a emenda feita pela distribuidora não suportou os mais de 60 mil megawatts de carga e se rompeu. Desde então, escolas e vários locais dos dois municípios ficaram com as atividades comprometidas. O fornecimento de energia elétrica nos municípios de Manacapuru e Iranduba já está normalizado. Foi na noite desta quarta-feira. A Eletrobras divulgou um calendário de racionamento que ia até às 21 horas de ontem. Ainda bem, né? Acabou essa novela toda desde o dia lá, desde o dia 14, em que tentaram furtar aí os cabos subaquáticos ali na margem do Rio Negro, ali pelas proximidades do Iranduba. Ainda bem que tudo aí foi restabelecido em Manacapuru, Iranduba e também Novo Airão, que já foi afetado, ficam aí normalizados com a energia. Ainda bem, né, Gabi? Boa notícia aí para o pessoal da região metropolitana de Manaus que estava sofrendo, né? A gente viu aí escolas, comércios, tudo nessa situação sem luz. Mas, graças a Deus, voltou. E olha, a jovem que foi agredida por médico em maternidade em Manaus foi à delegacia da mulher registrar a denúncia. A Secretaria Estadual de Saúde disse que vai pedir o afastamento do profissional de saúde. O vídeo viralizou na internet. Nas imagens é possível ver o médico Armando Andrade Araújo batendo com as duas mãos nas partes íntimas da paciente, que estava em trabalho de parto. As imagens foram gravadas há nove meses, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mas só agora vieram a público. Na tarde desta quarta-feira, a paciente e a família compareceram à delegacia da mulher em Manaus para registrar um boletim de ocorrência. A família quer processar o profissional de saúde. A jovem é menor de idade e contou que viveu horrores na sala de parto. Ele queria que as enfermeiras subissem em cima da minha barriga para o neném sair. Ele estava muito violento, ele estava muito violento, ele forçava a minha perna, ele batia na minha perna para eu botar a minha perna lá onde apoia, porque eu estava com muita dor. Nesse momento ele acaba sendo agressivo e como nós vimos pelos boletins de ocorrência, já esse é o sexto boletim de ocorrência contra ele, somente nessa parte obstétrica que ele é especialista. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que só tomou conhecimento do caso através das redes sociais. A nota também diz que, na época, a família não fez nenhuma reclamação na ouvidoria da maternidade. Mas a Suzana disse que vai pedir o afastamento do profissional de saúde, que inclusive já responde por um processo administrativo por negligência médica. Armando Andrade é suspeito da morte de uma jovem de 17 anos e do bebê dela, em novembro do ano passado, na maternidade Balbina Mestrinho. Ela morreu depois de três dias internada. Na época, familiares da paciente disseram que houve negligência médica. O médico ainda chegou a ser preso em 2015, durante a Operação Jaleco da Polícia Civil, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em cobrar dinheiro para fazer partos e outros procedimentos ginecológicos em maternidades públicas de Manaus. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas disse que uma sindicância vai ser aberta para apurar o procedimento do profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado, pediu uma resposta rápida do Conselho sobre o caso. Nós trabalhamos aqui os direitos humanos e todos esses direitos foram violados quando a gente assiste esse vídeo. É muito importante que fique muito claro que a Ordem dos Advogados Seccional do Amazonas vai estar aqui vigilante. Olha, Bruna, a gente espera mesmo o afastamento deste médico, porque eu, como mulher, me sinto na situação que essa moça aí passou. Porque eu ainda não tenho filho, mas eu fico pensando, né? Como que vai ser no dia que eu tiver um? Profissionais como esses têm que ser afastados mesmo, porque a gente fica pensando no trauma que essa moça aí passou e muitas outras mulheres que passaram pelas mãos deles, porque ele já tem vários históricos de agressões, não é mesmo, Bruna? O que mais deixa a população indignada é que esse senhor trabalhava, trabalha, né? Já está afastado aí, mas trabalhava na rede pública. Ou seja, as pessoas depositavam confiança em quem ia trazer a criança para a terra, vem dizer assim. Então, ainda bem que tudo aconteceu aí para que esse homem fosse afastado, porque isso não tem direito. Esse senhor não tem o direito de ser chamado de médico, que é uma profissão linda de se ver. Então, a gente agradece aí a Secretaria de Saúde que está fazendo todas as normalidades para que esse homem saia, saia, porque isso não é um médico, e sim um monstro. É, o Ministério Público também tem um trabalho feito para a violência obstétrica, o que é importante, né, aqui para os nossos estados, tendo em vista esses números de violência obstétrica. É isso mesmo, olha só, o Brasil ficou estarrecido com o caso da empresária carioca espancada por mais de quatro horas por um rapaz que conheceu pela internet. E a nossa equipe foi saber se isso também acontece por aqui. É cada vez mais comum pessoas usarem o mundo virtual para estabelecer redes de amizades. Facebook, Tinder, Badoo, as redes sociais são usadas por milhões de pessoas para relacionamentos amorosos. Foi assim com a Rafaela, de 18 anos. A gente começou a conversar, a gente marcou encontros, se conheceu e até a gente se conhece, mas... Mas não é arriscado? É arriscado, mas comigo foi tudo bem, graças a Deus. A Paula também já usou bastante aplicativos de relacionamento, mas sempre teve medo de quem estava do outro lado. Eu usei o Badoo, mas foi só amizade mesmo. Mesmo não tendo nenhum caso, como o da empresária carioca Elayne Caparrós, espancada por um jovem que conheceu na rede social e com quem trocou mensagem por oito meses, a polícia amazonense já registrou situações graves de mulheres enganadas por parceiros virtuais. O caso mais emblemático foi o de uma mulher casada, que acreditou ter conhecido um policial do Rio de Janeiro. Segundo a delegada da mulher, ela mentiu para o marido e aceitou passar um fim de semana com o namorado virtual. Quando ela chega lá, aquela pessoa não existe, o nome é outro, a pessoa é outra, ela virou escrava sexual, escrava do tráfico de entorpecentes ali, passou maus momentos, é que ela conseguiu que uma pessoa da comunidade a ajudasse, a ponto de ela falar com a família dela que veio me contactar e eu entrei em contato com a delegacia do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, onde conseguiu resgatar essa moça com vida. Essa vontade de se relacionar com o desconhecido não é algo novo. Antes dos aplicativos e das redes sociais, era pelo telefone que as pessoas se conheciam e marcavam o encontro. O Disque Amizade, ou 145, era uma espécie de Tinder ou Badoo, que as pessoas que cresceram nos anos 80 e 90 utilizavam. Para esse psicólogo, a carência afetiva tem levado mais pessoas a buscar relacionamentos virtuais. Normalmente as pessoas querem saciar algo que incomoda, um vazio, querem encontrar o príncipe encantado, o homem da vida e tudo mais, o homem ou a mulher da vida, para conviver, para partilhar toda a sua história. E a sua carência alimenta aquele que está em busca, que está à sua procura. Mas se o encontro for sair do virtual para o real, é bom seguir as dicas da polícia. Nunca dê nenhum dado seu real, endereço, não conte quanto você ganha, não envie dinheiro de maneira alguma, que muitas mulheres têm enviado dinheiro também para homens que estão em outro estado. Nunca se encontre com ele em local que você vai estar sozinha com ele. Se for aqui na cidade, marque em shopping center, onde tenha bastante gente, tenha segurança do local e nunca vá sozinha. O vazio tem que ser preenchido com segurança. Para você mulher e até para o próprio homem que for conhecer alguém pela internet, tem que ter cuidado, tem que ter a máxima segurança para que não aconteça casos como esse. Recentemente a gente viu aí num condomínio ali na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, uma mulher que era torturada, inclusive foi notícia nacional, todo mundo ficou sabendo, ela era torturada, o marido dela, a pessoa que ela conheceu pela internet, maltratava dela, enfim. Para sair foi preciso aí ter a ajuda de muita gente, porque onde ela foi registrar, ali no 19º, não tinha saída. Foi preciso aí a Delegacia da Mulher entrar em ação, muito bem representada pela doutora Débora Mafra. Gabi, é um caso muito sério. Me chamou a atenção ali a entrevista com o especialista, que ele falou que muitas das vezes as pessoas procuram o príncipe encantado, mas olha, muitas das vezes ele pode estar aí escondido, é o lobo em pele de cordeiro, como falam, não é mesmo? Mas olha só, tem que ter muito cuidado, tem que prestar atenção, se você vai se encontrar, como falou bem a nossa delegada ali, tem que se encontrar em local público, para que não aconteça nada perigoso, como aconteceu aí com essa moça lá do Rio de Janeiro. Olha só, 6h13 em Manaus, 16 pessoas foram presas, suspeitas de integrar a uma organização criminosa, que falsificava documentos para alugar carros e em seguida vender esses veículos em outro estado. O mesmo rosto em vários documentos diferentes. Falsificar identidades para cometer crimes era a especialidade dessa organização criminosa. A Operação Estilhão, que durou 5 dias e aconteceu em várias zonas da cidade, prendeu 16 pessoas. William Rocha Bezerra, de 30 anos, mais conhecido como Sobrancelha, era o líder do bando. Uma organização criminosa que locava veículos em locadoras aqui do estado do Amazonas e revendia esses veículos a preços abaixo do mercado para outros estados da federação e repassava também parte desses veículos para organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O grupo criminoso era dividido em três núcleos. O administrativo, comandado por José Antônio dos Santos, que conseguia os documentos em setores de achados e perdidos de instituições públicas e privadas. Depois, fazia conexão com o núcleo financeiro, onde Janderson Machado Dourado, analista de crédito de uma instituição financeira, era o responsável por fornecer os dados sigilosos. E por fim, o núcleo operacional, que era responsável por se dirigir às locadoras de veículos e alugar os carros, bem como fazer o empréstimo no banco. E o principal banco utilizado por essa organização criminosa é esse aqui, no centro da cidade. O gerente do banco também está envolvido no esquema. Foi identificado como Rossana Santiago de Menezes. Ele favorecia para a quadrilha a cessão de dados de pessoas vinculadas ao Banco do Brasil, clientes do Banco do Brasil, para que esses dados sigilosos fossem utilizados na falsificação dos documentos, que posteriormente seriam utilizados para emissão de cartão de crédito, empréstimos bancários e retirada de veículos junto às locadoras. Segundo a polícia, no período de seis meses, o grupo se apropriou de cerca de 80 veículos pertencentes a locadoras. A maioria era usado para transportar entorpecentes para outros estados. Todos os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Querem ganhar dinheiro na ilegalidade, isso que dá, né? Todos foram desmascarados. Vergonha principalmente para esse moço que trabalhava ali no banco, né? Como é que deve estar a família, né? A gente continua aqui com notícias nos seus 6 Horas Notícias, que começa de 6 e vai até 7 da manhã levando informação para você. Olha só, jovens de Parintins, a gente vai até a ilha Tupinambaranda nesse momento, mas antes nós vamos aí falar sobre esse assunto que é principalmente de interesse a você. Nesse período chuvoso, as unidades de saúde ficam ainda mais lotadas, não é mesmo? Crianças e idosos são os que mais sofrem com as doenças respiratórias. A gente fala aqui da capital, viu? A preocupação maior é com a pneumonia e a tuberculose. Magnolia, uma semana, começou a se sentir cansada além do normal. Hoje cedo, ela veio procurar ajuda médica. Eu vim, né? Para ver, né? Para tomar uns precauções, né? Porque essa gripe, ela está dando muito forte. O médico Frederico Cavalcante explica que esses sintomas são comuns nessa época do ano. É preciso atenção redobrada com as crianças. Banho de chuva ou de igarapé pode ser um grande perigo para elas. A gente tem que ter em mente que a água contaminada, e a água dos nossos igarapés é completamente contaminada por lixo, esgoto e outras substâncias impróprias, né? A gente tem que ter em mente que além de doenças infecciosas que a água pode transmitir, né? Sendo a leptospirose um exemplo delas, a água também é perigosa no sentido de que as crianças podem pular na água e se afogar, sofrer algum acidente. Durante o período chuvoso, as unidades de saúde dobram o atendimento. Aqui nessa UBS, por exemplo, no bairro Lírio do Vale, os pacientes chegam aqui reclamando praticamente dos mesmos sintomas. Tosse por mais de três dias e febre. A preocupação dos médicos é com a pneumonia e tuberculose. A gente tem a tuberculose, né? Que é a preocupação maior que a gente tem. E orienta as pessoas sempre que se tiverem duas, três semanas de tosse, procura atendimento médico para a gente examinar e saber se trata do caso ou não. Agora que já recebeu atendimento e foi orientada pelo médico, a industriária já sabe o que fazer. Agora tomar os remédios e ficar em repouso, né? Tomar os remédios e ficar em repouso, né? Cuidar da saúde, né? Então você que se prepara para sair de casa, quer saber como vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior? É agora. A capital mazulense, o tempo é de sol com muitas nuvens, mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Tonantins, a mesma previsão, mínima 24 e a máxima também de 32 graus. Em Anamã, também previsão de tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, mínima 25 e a máxima 31 graus. Em Humaitá, 23 e a máxima 30 graus. Tá aí a previsão do tempo para você sair de casa bem informado, como é que vai ficar aqui. A gente sabe que esse período é bem chuvoso, né, Gabi? A gente tem visto aí todos os dias chovendo. A gente vai agora para o intervalo comercial, mas a gente quer que você participe aqui com a gente, viu? Bota o número aí na tela, Ryan, para a gente ver, para você mandar a sua foto para cá. A gente quer saber como é que você acordou, viu? Olha, o número está na tela, então mande a sua foto para a gente. A gente quer te ver aqui na nossa tela. A gente quer ver você interagindo com a gente, mandando aí sua foto, assistindo a gente, mostrando que está saindo de casa bem informado, não é mesmo? Tá aí o número, mande para a gente que a gente vai mostrar o seu rostinho aqui na tela do 6 Horas Notícias. A gente volta já já, não sai daí não. E aí A gente volta já, não sai daí não.